Tudo bem com você? A gente quer saber da sua opinião sobre o possível novo ministro da Educação, o Mozart Neves Ramos. O que você achou? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Bóris. Eu achei excelente a possível escolha. A gente está vendo, o Bóris disse há pouco, o Instituto Aerocena não confirmou, negou que ele tenha sido indicado. A educação chegou a ser dada como certa à tarde. Eu estou torcendo, Gabriela, vivamente para que seja ele. É claro que, a essa altura, talvez a minha torcida até contribua para que não seja. Não é uma coisa ruim de falar, mas algumas pessoas acham isso. Por que eu estou falando que o Mozart seria um nome excelente? Ele tem experiência firmada na área de educação. Hoje, ele é um técnico que trabalha no Instituto Ayrton Senna, ali, próximo de Viviane Senna. Mas ele tem uma larga trajetória na Universidade Federal de Pernambuco. Ele já foi reitor da universidade. Em dois governos, diga-se de passagem, o governo Miguel Arraes e o governo Jarbas Vasconcelos. Ambos com sotaque de esquerda. Não obstante, ele fez na universidade um trabalho técnico. Ele já presidiu a Andifes, que é a Associação dos Dirigentes de Universidades Federais. Ele já presidiu o CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação. Ele já foi secretário de Educação de Pernambuco também. Logo, tem uma larga experiência nessa área. E numa universidade, que é a Universidade Federal de Pernambuco, em que o debate sempre foi, como direi, bastante efervescente. Eu mesmo, uma vez, dei uma palestra na Universidade Federal de Pernambuco, a convite de um grupo de estudantes liberais de lá. E antes de eu fazer minha palestra, a esquerda passou fazendo panfletagem contra a minha presença na universidade. O que eu tenho a dizer a respeito? Universidade é assim mesmo. As pessoas se organizam, protestam. O fundamental é que haja liberdade de pensamento. O fundamental é que haja liberdade de expressão. Então, seria excelente o nome do Bozar Ramos para este cargo. Agora, a gente já viu que houve reações dos setores mais conservadores ligados a Bolsonaro, porque consideram que ele não faria, digamos, ele não teria o preciso alinhamento ideológico com a direita ou a extrema direita. Olha, esse é o tipo de crítica que mais prejudica o governo Bolsonaro do que ajuda. Ora, o que se quer no Ministério da Educação, se não alguém que é considerado isento, que é considerado moderado, que conhece a área? Então, eu tenho só elogios à eventual indicação do Moza para o Ministério da Educação. Acho que é uma pessoa adequada. Eu não o vejo comprometido, de fato, e talvez por isso a extrema direita esteja reagindo, com essas bobagens de escola sem partido que vão levar a guerra para o ensino e não vão resolver nada. Sempre lembrando, ademais, para concluir que os problemas graves de educação brasileira estão concentrados mesmo nos estados, que respondem pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Também nessa área, este possível ministro tem experiência. Eu espero que o Jair Bolsonaro resista a essas pressões do seu entorno, do seu próprio grupo, e faça uma escolha técnica. Assim como técnicas são as escolhas feitas para a área econômica. E é onde se concentram, por exemplo, as esperanças de que o país e que o governo possam dar certo. Então, por que não fazer escolha técnica? Sempre será o melhor caminho. E a educação, insisto, e todo mundo insiste, qualquer pessoa que estude a área sabe, a educação é o centro nervoso da recuperação do país, é o centro nervoso do salto que o país tem que dar rumo ao desenvolvimento. Tomara que seja ele. Boa noite, Rinaldo. Obrigado e até amanhã.